Bom dia! Que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com você agora, te fortalecendo, segurando na sua mão, te abençoando, para que a gente possa vencer cada desafio que a gente tem. E nós queremos agora falar sobre a fé no invisível. Porque, gente, preste atenção, o que é a fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então é muito fácil você acreditar no que está vendo. Você veja que é isso que aconteceu, por exemplo, com Tomé. Tomé precisava ver para crer, ele precisou ver. Ele perguntou, me mostra, é o Senhor mesmo? E Jesus lhe mostrou o corpo furado. Enquanto ele esteve na cruz. E quantas são as pessoas que precisam ver para crer? O texto diz assim, olha só. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não vemos. Então desenvolva, a partir de hoje, uma fé sólida. A fé no invisível. Quando Jesus chama Lázaro, que estava morto. Há quatro dias, cheirando mal, ele grita. Lázaro, removem a pedra. As pessoas ficam agitadas, porque o corpo com certeza já fedia. Já cheirava mal, porque é o que está escrito. E Jesus disse, pode remover a pedra. E ele grita o nome de Lázaro e Lázaro ressurge. Sai de entre os mortos e Lázaro revive. E é o que vai acontecer com você que está aqui me acompanhando. Você que está aí agora endividado. Você que está quebrado. Você que está destruído. Você que está desossado. Você que está vivendo o pior momento da sua vida. Nós vamos gritar, vem para fora. O Lázaro ressurge. O Lázaro vem. Atado, envolto em ataduras. E o milagre acontece. Qual é o seu Lázaro? O seu impossível. É o invisível. É aquilo que ninguém acredita. Mas eu não estou vendo de onde eu vou fechar esse contrato. Deus vai fazer você fechar esse contrato. De onde vai vir a solução para o meu filho? Deus vai te mostrar o caminho. Onde essa porta vai se abrir? Eu não estou vendo porta. Deus abre porta onde nem parede tem. Deus é Deus, pessoal. Ele precisa apenas que nós acreditemos. Nos preparemos, façamos a nossa parte. Continuemos cuidando da família, trabalhando, nos dedicando, nos empenhando. Porque ele vai colocar a mão dele sobre a sua vida. Ressurgir você. Tirar você do meio do buraco. Do meio do fundo, do poço. Desse tremendal de lama. E vai fazer com que você, a partir de agora, reescreva a sua história e tenha uma história linda, bela, de uma nova vida, de uma vida magnífica, próspera, feliz e abençoada. Da mão de Deus, chega sobre sua casa, sua vida, sua família e sobre todos os projetos que você tem. Nós agora vamos falar com Deus. Nós vamos fazer uma grande oração. Mas eu quero que você faça um pedido agora. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. Senhor, me dê força para seguir. Eu creio no invisível. Eu creio quando ninguém mais crê. Eu não vou desistir. Eu não vou desanimar. Coloca o pedido de oração. Depois do pedido feito, por favor, inscreva-se no canal se você não é inscrito. É só você clicar na palavrinha aqui, inscrever-se. É gratuito. Você não paga nada. Clica no sininho. E ativa a palavra todas. Porque todo vídeo, de manhã, de tarde, de noite, você vai participar. Isso vai te fortalecer. Isso vai te abençoar. E vai dar a você suporte para enfrentar as adversidades que a vida nos traz. Vamos segurar nas mãos uns dos outros? Vamos? E vamos seguir a jornada? Deus é luz. A luz vai brilhar sobre a nossa vida. A paz há de nos guiar. E haveremos de vencer todas as batalhas que temos pela frente. Acredite. Você pode. Acredite. Você é capaz. Acredite. Você consegue. Vamos orar? Vamos lá? Deus. Onde ninguém vê saída, o Senhor mostra a saída. Onde ninguém vê porta, o Senhor abre uma porta. Onde as pessoas perderam as esperanças, o Senhor revigora a esperança. Onde as pessoas entregaram os pontos, o Senhor traz de volta a vida e a força. Onde as pessoas perderam o tato, a mão. Não acreditam que possam rever seus caminhos. O Senhor revê caminhos. O Senhor revê histórias. O Senhor transforma pessoas. E agora, Senhor, a Tua mão se estende sobre todas as pessoas que estão conosco aqui. Ligadas neste momento de fé. Nesse momento de tamanha esperança. Onde, quando todos estão perdidos. Pensando em desistir, em se entregar. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a garantia que nós temos de um caminho de vitória. Então, agora, nós, em Teu nome, pedimos. Levanta os que caíram. Fortaleça os que estão fracos. Restaura os que estão abatidos. E abra agora portas onde nem parede tem. Toca, meu Pai, na vida desta pessoa. Que já havia desistido, cansado, estava entregue, inerte. Em meio a tantos problemas. Ela agora se revigora. Ela agora se renova. E a esperança volta a brilhar nesta vida, neste coração. Para que esta pessoa, a partir de hoje, comece um novo tempo na sua vida. Sejam todos vocês abençoados. Sejam todos vocês restabelecidos e restaurados. A alegria, a força, a saúde, a esperança e a fé. Volta a brilhar no teu coração. E nunca mais você viverá inerte em meio aos problemas. Mas agora você encontra força para seguir e para vencer. Nós abençoamos a sua vida. Aquilo que você não vê, você vai ver. A união, a paz, a alegria, a saúde, a prosperidade e a vitória. Sobre a sua vida, sua casa e sua família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que a luz esteja com você. Compartilhe essa oração. Envie para alguém. Você vai ajudar alguém que você não faz ideia. O quanto será beneficiado com esse momento especial. Saúde, paz e prosperidade para todos.